Oi gente, tudo bem? Vem mais um vídeo, esse é um vídeo totalmente diferente do que vocês são acostumados a ver aqui. Aqui tem de tudo, DIY, marido na cozinha, dicas da D, faxina, receitinhas, é uma misturada né, muito DIY, mas hoje é um vídeo totalmente diferente. Estava trabalhando, mexendo nas minhas coisas e Deus tocou no meu coração para vir fazer esse vídeo. Esse vídeo gente, eu estou mais ou menos com 65.900 alguma coisa aí de inscritos. Esse vídeo não foi feito para mais de 65 mil inscritos, foi feito para uma pessoa que para chegar nessa quantidade de inscritos é feito de um a um. Assim quando eu fiz mil inscritos eu disse, eu faço vídeo para uma pessoa. Aí vai juntando um mais um, mais um, mais um, dá bastante gente né. Mas o meu intuito nesse vídeo não é alcançar uma grande massa. Se alcançar, que legal, vou ficar muito feliz. Mas é para um. Se uma pessoa ouvir, entender e Deus falar no coração dessa pessoa, já estou satisfeita. O objetivo principal do vídeo foi o que foi cumprido, quer tocar o coração dessa pessoa. Eu não sei quem é você, eu não sei o que você tem passado, mas o Senhor me incomodou agorinha para vir falar com você. É com você mesmo que eu estou falando. tá? Se você, ah, vai falar de religião, vai falar de Deus, vai falar de Jesus, eu não acredito, eu não confundo. Respeito é a minha palavra de ordem aqui no canal. Eu respeito todos e espero que todos me respeitem também. Tenho a minha fé, não gosto de falar sobre religião, porque a minha religião se chama Jesus Cristo, que é Ele que nos liga ao Pai. Então não falam de placa de igreja, não falam de nada dessas coisas, respeito cada um. Se você é feliz, sente que não tá faltando nada, tá beleza. Mas se você tá sentindo um vazio, algo estranho, você tá talvez em uma religião, mas continua do mesmo jeito. Você não tá entendendo o que tá acontecendo, tá faltando algo. Então, eu tenho a solução do seu problema. Tá faltando Jesus na sua vida. Agora, se você não tá, tá belezinha, tem outro nome que você dá, não sei, o universo é força, não sei, tá de boa, tá legal, beleza. Você tem o livre-arbítrio que foi conquistado lá no Éden através do pecado, né? Porque pra quem não conhece a história, né? Pra quem não acredita também, tudo bem. pra você é uma história de carochinha, beleza, super respeito. Você tem direito a acreditar no que você quiser. A vida é sua, você é quem manda. Então, gente, o homem, ele conquistou lá no Éden esse direito de querer ou não. Ele conquistou lá no Éden através do pecado, quando Deus deu uma ordem e ali o homem desobedeceu e ele ali ganhou de presente o livre-arbítrio, porque até então ele estava no paraíso e ele teve o direito de querer não estar mais no paraíso e nos levar junto com ele. Muitos conhecem essa história? Quem não conhecer, fala pra mim que eu venho contar pra vocês com detalhes que eu amo falar da Bíblia Sagrada. É o meu manual de fé e regras. Então, gente, eu venho falar com vocês sobre o meu, o meu relacionamento com Jesus Cristo. Desde criança, eu conheci ainda criança, eu venho de um lar não estruturado. Um dia eu vou falar com mais detalhes pra vocês, ainda não chegou o tempo, mas ainda criança, na minha tenra idade, indo algumas vezes na igreja, minha mãe estava afastada na época, meu lar era muito turbulento, era muita confusão, era muita briga, e eu encontrei amparo, auxílio em Jesus. Eu ouvi falar desse Jesus. E eu pequena ainda na igreja, e ali eu me deparei com esse amigo, e eu o tive como um amigo mesmo. Muitos têm amigos imaginários, ah, amiguinho, o meu amigo, ele sempre foi Jesus Cristo. E eu sabia que ele existia. Eu cria no que eu ouvia ali na igreja, e eu comecei a conversar com esse amigo. Então, todas as vezes que eu estava em apuros dentro de casa, eu chamava por ele. E ele sempre me atendeu. E eu fui, dessa maneira, firmando o relacionamento com ele, fui crescendo e fui cada vez mais querendo conhecê-lo. E eu sabia que eu o conheceria através da Bíblia, dos cultos, eu ouvia, eu ouvia hinos, os hinos da harpa, eu ouvia os irmãos, os pastores pregarem. E aquilo, cada dia mais, foi fazendo sentido na minha vida. Eu fui crescendo. Eu tive uma fase, eu acho que a maioria das pessoas tem na adolescência, em que eu estava meio assim, meio perdida. E eu vi as minhas amigas, né, começando a sair, aquela coisa toda, namoradinha e tal. E eu me lembro que uma vez, eu dei uma dificuldade, assim, ah, eu vou... Minha mãe não estava, né, indo na igreja, muitos problemas em casa. Então, eu lembro que na época de showmício, pra quem não é dessa época, tinha, e umas amigas minhas me chamaram pra ir. E eu falei, você quer saber de uma coisa? Eu vou nesse negócio, eu vou. E eu não tinha compromisso com igreja, porque eu ia se eu quisesse, ninguém me mandava ir. Assim, eu tinha liberdade de ir ou não. Eu lembro que nesse dia, eu falei assim, tô rebelde. Aí eu peguei um bonézinho, coloquei de lado, tinha uma camisetinha azul listrada, tinha até um furinho nela. Coloquei essa camiseta azul, coloquei uma bermuda. Ah, tá, aquele short de fazer educação física, coloquei, que era a roupa de mais rebelde que eu tinha, era essa. E eu fui com as duas amigas minhas. E cheguei lá, no showmício, tava cantando uma música lá. À medida que eu ia me aproximando daquele lugar, meu coração começou a disparar, como se eu estivesse fazendo algo muito errado. Eu fui andando ali, aquele tanto de gente, eu vi mesas, pessoas bebendo. E as minhas amigas, de repente, sumiram. E eu procurei e não vi elas. De repente, eu vi uma pulando no meio do pessoal. E o pessoal, o showmício colocava um caminhão no antigo bairro que eu morava na minha cidade, em Valadares, não é aqui que eu tô morando em Viçosa hoje. E eu lembro que tinha um caminhão, né, no meio ali. Era tipo, não é encruzilhado que fala. Ah, gente, é encruzilhado mesmo, né? Ali colocaram ali, na avenida, aquele caminhão. E pessoas ali pulando, e som, e aquilo ali não tava fazendo sentido nenhum pra mim aquilo. Tava muito estranho, o pessoal pulando. Eu virei pra essa amiga minha e falei assim, o que que eu faço aqui? Ela falou assim, pula, pula aí, pula, fica aí, alegra. E eu não tava vendo alegria nenhuma naquilo. E, de repente, meu coração disparado, sabe? E dentro de mim, eu senti assim, isso aqui nem meu lugar. Isso aqui não é pra mim, eu não quero isso pra mim. Que ambiente estranho. E ali eu fui afastando, dei um perdido nelas e fui afastando, afastando. E, de repente, aí, nesse dia eu passei a ter um batom vermelhão que eu tava. E eu saí dali e fui andando e fui afastando. Aquela música foi ficando mais longe, mais longe, mais longe. E eu desci, dentro do meu coração, eu senti assim, isso não é pra mim. Eu não... Deus não quer isso pra mim. Eu não quero isso. É uma alegria estranha, que aquela alegria não tava me fazendo alegre. E eu fui andando, andando, afastando, afastando. E eu, de repente, quando eu olho, tinha o quê? Uma cruzada. E eu olhei pra aquela cruzada. Era quase a mesma coisa de lá. Tinha, tipo, um caminhão também. E ali, tinha as pessoas cantando o hino da harpa. Eu não lembro que hino que era. Mas eu lembro que aquele hino, sabe? Foi entrando dentro do meu coração. Entrando, entrando. De maneira que eu senti uma paz. Uma paz tremenda. A paz que eu sempre procurava. A paz que não tinha na minha casa, na minha família. Que eu procurava essa paz. Que eu não tinha dentro de casa. Era muita briga. Era muita confusão. E aquilo ali foi acalmando o meu coração. E eu fui pra... Eu ouvi aquilo e vi onde era. Eu fui pra casa. Ali eu tirei aquilo. Coloquei outra roupa. Voltei e fui pra aquela cruzada. Sempre tinham cruzadas evangelísticas onde eu morava. No bairro onde eu morava. Lá em Valadares. E ali eu senti. Esse é o meu lugar. Então, pra mim, esse foi o dia da minha conversão. Foi o dia que eu converti. Eu tentei dar uma de loucona. Tentei dar uma de não. Vou experimentar. Vou ir lá. Todo mundo vai. As minhas amigas iam. E gostavam. E falavam maravilhas. E eu vi que aquele não era o meu lugar. O Senhor tinha me chamado. E ali ele chamou dentro do meu coração. E eu fui ali. E dali pra lá. Eu não saí mais. Graças a Deus. E ali eu continuei indo. Pra igreja. Dois lugares que meu pai deixava. Eu era muito presa. Era igreja. E escola. Então, eu sempre fui muito dada a estudo. E eu ia sempre na igreja. E assim foi o meu encontro com Jesus. E assim eu comecei o meu relacionamento com ele. Comecei a ler a Bíblia. E comecei a me apaixonar cada vez mais pela Bíblia. Quanto mais eu lia. Mais eu me apaixonava. E comecei a ver que na Bíblia tinha de tudo. Todas as minhas dúvidas. Tudo que eu precisava. Tudo que eu queria saber. Estava lá. Então, se você hoje está perdido. Não sabe pra onde vai. Se vai pra direita, pra esquerda, pra cima, pra baixo. Para. Coloca a mão no seu coração. Peça ao Senhor que ele vai abrir os caminhos pra você. Ele vai te mostrar. Ele vai te direcionar. O Espírito Santo de Deus que eu creio, que eu acredito. Ele vai tocar no seu coração. Se você está perdido. Se você não sabe pra onde ir. Eu te apresento esse amigo. Alguém que está do seu lado em todo tempo. Em todo momento. Tenha essa experiência. Faça isso. Ninguém precisa ver. Você não precisa ir na igreja pra levantar a mão. Não. Você pode estar agora. Onde você está agora. No seu quarto. Na sua casa. Na rua. Na escola. No trabalho. Onde você estiver. Feche seus olhos. Se não der pra fechar o olho. Não tem problema. Fala com a sua mente. Fala com ele. Eu quero te conhecer. Eu quero mudar de vida. Não estou gostando do jeito que estarem das coisas. Está estranho. Está esquisito. Eu não estou me sentindo bem. Eu preciso de paz. E é esse Deus que eu te apresento. É esse Jesus que eu te apresento. Essa manhã. Essa tarde. Essa noite. Essa madrugada. Um Jesus de paz. Aquele que conhece o seu interior. Ele sabe o que você está passando. O que você está pensando. Do que você está precisando. Porque ele é dom de toda a ciência. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida. Mas o Senhor sabe. E não é à toa que eu estou fazendo esse vídeo. E eu espero que o Espírito Santo venha tocar no íntimo do seu coração. E esse não é o primeiro. Eu vou fazer mais vídeos desse modelo. E deixa aqui nos comentários. Se Deus te tocou. Essa palavra é para o seu coração. Essa palavra é para você. Não é para A. Não é para B. É para você. Edite na palavra do Senhor. Abra. Leia. Não entendeu? Pergunte a alguém. Você quer conversar comigo? Eu não sou artista. Eu sou uma pessoa como você mesma. Eu estou aqui no YouTube. Tem um canal. Ah, tem 60 e poucos mil. Tal. Eu vou deixar o meu Facebook aqui embaixo. Entra lá. Conversa comigo. Tá? Me pergunta. Eu sou normal. Não sou artista. Tá? Sou totalmente acessível. Conversa comigo. Vamos bater um papo. Tá? Eu quero te apresentar mais esse Jesus que mudou a minha vida. Que mudou a minha história. E pode mudar a sua vida e a sua história hoje também. Que dê uma, dez visualizações. Não tem problema. O importante é você que está ouvindo. Que está prestando atenção. O Espírito Santo de Deus está tocando neste momento. Então, se você gostou, deixa seu like, sua curtida. Se você não gostou, deixa também. Se eu disse, hum. Esse vídeo, ele tem um outro direcionamento. Que é o seu coração. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.